Epa, LTV pra você e vai rolar a festa, vai rolar. E eu sou Petinho Augusto de Mucama, eu estou aqui e vai rolar a festa, e vai rolar a festa, vai rolar. Epa, você vai fazer aniversário, bodas de prata, de ouro, de diamante, é casamento, batizado, tem aqui ó, tudo pra festa. Aqui tem vela, zero ano não, né, pra juntar a conjunção, 10, 20, 30, 40. Aliás, bola, bexiga, ô balão, como é que você fala aí na sua cidade aí? Rio, São Paulo, Ceará, aqui tá, já aproveita e já compra o brinquedo aqui da tua filha, ó. Tem a variedade de boneca do teu filho aqui pra fazer o saquinho surpresa. Também, também tem. Olha só que bacana, hein, colherzinha, copinho, apitinho. Aqui tem, aqui pra fazer o brigadeiro, o cajuzinho, o quindim. Aqui tem a qualidade, a qualidade, hoje ninguém fica com a mão suja aí do bolo, não, né? Tem também aqui os guardanapos, né? Pois é, pratos, pratinhos e pratões também, ó. Aqui, inclusive, a variedade é enorme, hein? Tem aqui, aqui também os pratinhos, olha só, quantidade bacana, hein? Pois é, os brinquedos aqui pro menino também, aqui. Tem Capitão América, tem Thor, tem Dominó. Aqui, quantidade, hein, de brinquedos pra menino e pro menino. Vamos lá, vamos repetir, vai rolar a festa, vai rolar. É, aqui tem festa. Super tio Augusto de Mucama, vem correndo.